Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai falar então das atualizações para a temporada de 2023 da Fórmula Drift. Muita gente tá aguardando, eu tava esperando eles fazerem a última publicação aí com alguns spoilers porque essas últimas semanas tá rolando bastante anúncio de novas pessoas integrando novos times que estão aparecendo, algumas equipes que já existem como a Dodibax recebendo novos integrantes até como a RTR mesmo, a gente vai falar sobre essas mudanças, os pilotos confirmados e todas as novidades aí que a Fórmula Drift vai estar trazendo para essa temporada de 2023 que promete ser a melhor dos últimos anos. Então já deixa teu like, se inscreve no canal e bora para o vídeo. Bueno, como vocês podem ver eu tô aqui no Instagram da Fórmula Drift e recentemente, faz 20 minutos, eles postaram mais uma vez a lista dos pilotos, pelo menos a lista confirmada, tem um TBA aqui na categoria profissional, que ou seja, to be anunciado, ou seja, vai ser anunciado, a gente não sabe quem é ainda, então ainda tem uma chance de vir talvez um nome grande aí para a Fórmula Drift e aqui a ProSpec. Então né, a lista de pontos confirmados, Nathan Lizzie, Alec Robins, Alex Holovnja, Holovnja, interessante o nome aí, o Arimas Backswood, Brandon Sorensen, Chelsea Denhoffa, Chris Forsberg, Stulke, Darren Kelly, Dean Carney, Diego Iga né, primeiro nome diferente aí né, podemos assim dizer, que é o nosso brasileirinho Diego Iga, Dylan Hughes, Frederico Xerifo, Forrest Weng retorna para a Fórmula Drift como a gente já tinha comentado, Frederic Asbo, James Jim retorna também, Jeff Jones, Jonathan Castro, João Barion continua também, Jonathan Hurst, Joshua Reynolds, Kazuyataguchi, Ken Gushi, Krista Plus volta então para a Fórmula Drift também, Kyle Mohan, Matt Field, Mike Power, Nick Nobeck, Ole Jager, Robert Forn, Robert Forn, sei lá como é que fala o nome dele em inglês, o Holm Charpentier né, da BMW 36, o cabeça americano que a galera fez as piadinhas na live, Ryan Literal, Ryan Turk, Simon Olsen, Taylor Hull, Travis Reeder e Trenton Beecham, então esses aqui são os confirmados, pelo menos recentemente postados, essa publicação é de hoje dia 10 né, até dia 10 de março né, como é que tá os pilotos que estão confirmados da Pro, da Pro Spec acho que manteve uma grande quantidade aqui também da mesma galerinha né, e claro que o nosso querido Eric Metz está aqui, o Farukku Gay também lá, quem lembra da Netflix, do, como é que é o nome, do Hyperdrive da Netflix, o Farukku Gay é um dos caras que participou né, tem a Calcine Rawlings que veio pra cá recentemente né, que jogou a Drift Show junto com o pessoal da Drift HQ, então pelo que eu tô vendo, não tem nenhum nome tão diferente assim que a gente tem que ver, tirando o Hiroya Minoa aqui né, que é o Minoa né, lá da Fórmula Drift Japão, cara que anda muito, que anda forte lá, só que ele é um menino bem mais novo, talvez pela idade, colocaram ele na Pro Spec aqui, porque a gente sabe que ele tem bastante habilidade pra brincar, até com as cabeças aqui da Pro Spec, e talvez seja quem a gente deve olhar aí no decorrer do ano né, mas enfim, essas são as atualizações das nossas confirmações pra Fórmula Drift, eu já tinha separado, vou até fechar aqui ó, vocês podem ver as abas aqui em cima, já tinha separado várias notícias sobre isso, e a primeira era as confirmações até aquele momento, a primeira publicação que teve, e se eu não me engano, o Diego já tava aqui, mas tinham dois TBAs, e esse outro TBA era o James Dean, que não tá aqui o nome dele nessa lista, que a gente já viu recentemente, então eu peguei aqui algumas notícias do site da Fórmula Drift pra gente trocar uma ideia sobre todas essas notícias, e vamos de trás pra frente né, Então tudo começou em dezembro, dia 13 de dezembro, quando foi anunciada a parceria com a GT Radial aí da Fórmula Drift, acho que já tinha acontecido o anúncio da saída da Falcon, e a Falcon saindo, tirou alguns pilotos ali né, a Falcon que tava desde o início da Fórmula Drift, desde a D1GP já tava participando do Drift, e acabou que resolveu parar os seus programas nos Estados Unidos, Então a Falcon Tires não estará competindo mais, e não é mais parceira da Fórmula Drift, e quem agora é, é a GT Radial, e a GT Radial vem forte pra esse ano galera, porque não só fechando a parceria com a Fórmula Drift, ela também fechou a parceria com o DBAX e o Matt Field, ela pegou os dois grandes pilotos ali da Falcon, e já colocou no seu time, os que tinham bastante resultado também, vamos ver como é que vai ser também os demais pilotos da GT Radial, mas já que a gente tá falando de Ode Bax, o Ode agora ele tem uma equipe né, o próprio Ode Bax, ele tem uma equipe, aqui essa notícia é um pouco mais antiga, então aqui só tem falando que o Ben Robson entrou no time do Ode Bax, se eu não me engano ele já utilizava né, tinha alguém que utilizava um carro do Ode, que eu chamava até de Mini Ode nas lives da ProSpec, mas agora são três carros, três Silvias pelo que eu tô sabendo, do time do Ode, da Bax, Motorsports, que então é o Ode Bax, o Ben Robson e o Simon Olsen, que andava de Supra A90, norueguês, que lá na Noruega me parecia que ele tinha o mesmo carro, não sei se ele trazia, levava todas as etapas do carro dele lá para os Estados Unidos para competir ou não, talvez por conta desse alto custo aí, que acabou que ele entrou para um time e vai usar um dos carros da equipe da Bax Motorsports. Então aqui uma atualização meio que dupla aqui né, então o Ode Bax entrou para o GT Radial, tem o time dele, então bem provavelmente o Ben Robson e também o Simon Olsen vão utilizar o GT Radial provavelmente também, e eles fazem parte então agora do time Bax Motorsports. Vocês vão ver que muitos times começaram a ser formados aqui também na própria Fórmula Drift, e esse crescimento é importante para o esporte. Falando em time então, mais uma fabricante de pneus se juntou à Fórmula Drift, que foi a Kenda, e eles já anunciaram quatro pilotos para o time deles, então uma galerinha nova aí que vem forte também pela Kenda, que é uma marca de certa forma nova aí nesse cenário recente né, eu quando comecei a assistir Drift não me recordo de ter visto a Kenda parceira da Fórmula Drift agora em 2023, será. Então aqui né, a Kenda Motorsports, a Kenda postou né, então os pilotos, no caso o Ola Yeager, que andava com o Supra Sapão né, já andava no ano passado, com o Alec Robbins, eu não lembro se ele tá, não, é categoria Pro né, usei o Team V8, o Taylor Hull, que a galera lembra né, por causa do Team Fuel Tech também né, o Taylor Hull com o Corvetão, e uma das grandes lendas que volta para a Fórmula Drift, Forest Wang. Então esse é o time da Kenda, nesse ano, a Kenda que além de tá virando parceira, como é que a gente explicou, só pode utilizar pneus na Fórmula Drift que são parceiros do campeonato, a Falcon não é mais, a Kenda é, assim como a GT Radial, assim como a Nitto, assim como, acho que a Nexen manteve também, enfim, só as marcas que são parceiras da FD podem ser utilizadas pelos pilotos. Então a Kenda agora é uma dessas marcas e vai trazer bastante força né, um time com bastante pilotos, e dois que vem andando bem né, o Taylor Hull mesmo é um cara que vem andando de certa forma bem, um top 20 ali na FD, e o nosso querido Forest Wang que é uma das lendas da Fórmula Drift que parou de andar faz um certo tempo, e que muita gente gosta não só do estilo dele como da história desse cara também. Recentemente saiu, agora né, lançou, tá lançando essas notícias e agora recentemente saiu um vídeo também lá no Lone Star, uma troca de ideia com o Forest Wang sobre esse retorno da Fórmula Drift, eu aconselho que vocês assistam, tem as legendas geradas automaticamente pelo YouTube, dá pra entender bastante coisa, então fica bem bacana pra vocês assistirem, tá? Falando sobre mais notícias né, acabou que o Dan Burkett acabou se retirando da Fórmula Drift, por conta de o patrocinador dele, Master, lá não ter renovado, ele já tinha feito um vídeo recentemente com o Chelsea de novo, falando sobre o futuro do Drift, sobre deixar talvez o esporte mais acessível, é um vídeo bem longo que tem um dos dois trocando ideia, e talvez estava demonstrando justamente que o Drift está começando a ficar um pouquinho mais caro, um pouquinho mais inacessível do que parece, até pra alguns pilotos que já estão no meio, e o Dan Burkett foi um dos caras que sofreu com isso. Outro que se retirou foi o Justin Pollock, que tinha aquele mustangão da Falken né, que andava com o mustangão da Falken, porque talvez ele mesmo já estava meio cansado, que é um cara que está aí das antigas, mas ele não se via usando outra marca, se não a Falken, e com a Falken saindo dos Estados Unidos, saindo da Fórmula Drift, ele também achou que deveria parar. Então essas foram as duas retiradas, por enquanto né, a gente tenta estar fazendo um meio bolado das notícias aqui, mas a princípio essas foram as retiradas que a gente teve na Fórmula Drift né, então recentemente de grandes nomes. Teve a entrada de volta do James Jim, a gente já fez um vídeo específico sobre isso, mas tem que falar né, o James Jim integra o time da RTR, vai correr todas as etapas na Fórmula Drift, enquanto isso o Adanizy vai correr 4 etapas, sendo mais um showman do que de fato um piloto profissional buscando uma vaga, uma colocação na competição de 2023. E aqui como eu falei né, mais coisas de times se formando né, Jerry Young Racing soma aí na Fórmula Drift, contratou também o Nick Nobeck, pra fazer um time com 3 carros né, sendo eles o Kazuya Taguchi, Nate Chain e o próprio Nick Nobeck, mais um time que vem se formando, e a galera usando o GT Radial hein, eu me lembro aqui ó, tá vendo atrás do Kazuya, GT Radial, vamos ver se eles vão se manter com esses mesmos né, como vocês podem ver ó, na camiseta também da galera aí, então talvez a GT vem pra dominar esse ano da Fórmula Drift, não só a quantidade quanto qualidade, porque como eu falei o Matt Field, o Neil, ou de Bax também assina com a GT Radial, então traz uma mudança grande aí pro cenário da Fórmula Drift. E pra finalizar a gente vai falar também de uma novidade da Fórmula Drift, mas não necessariamente dos pilotos, enfim aqui, mas eles lançaram um podcast que também indico pra todo mundo assistir, que é o The Outer Zone, o podcast oficial da Fórmula Drift, onde, eu nem sei quem que é esse mano aqui, Jacob Gettins, que ele faz então entrevistas com os pilotos, com algumas estrelas, algumas pessoas até da staff, juízes, produtores, organizadores, os pilotos que estão no evento aí na Fórmula Drift, e traz bastante coisa, realmente eu não tenho medo de perguntar, tipo aquela treta do Hasbro com o Matt Field, ele perguntou tanto pro Matt Field quanto pro Hasbro, então é um cara que traz bastante conteúdo, eu acho bacana, gostei bastante, indico pra vocês, se o YouTube trabalhar bem, acho que ele gera as legendas automáticas e dá pra vocês acompanharem tudo também, sem muita dificuldade. Então esse foi o vídeo de hoje, com as atualizações da Fórmula Drift, que foi um vídeo que me pediram, na realidade, no último que eu soltei sobre o calendário, sobre a agenda da Fórmula Drift dos eventos, né, eu já postei aquele vídeo do calendário pra vocês, eu vou deixar aqui a agenda também, só pra vocês clicarem e linkarem com todo o calendário do Drift de 2023, mas, deixa eu me botar pro ladinho aqui, aí ó, então tá aqui do lado, do outro lado, aqui do outro ladinho a agenda da Fórmula Drift, 7, 8 de abril, 11 e 13 de maio, 26 e 27 de maio, 22 e 24 de junho, 13 e 15 de julho, 11 e 12 de agosto, 14 e 16 de setembro e 13 e 14 de outubro. Então essas são as datas de quando vai ter Fórmula Drift, né, de novo, se você quer linkar na tua agenda do Google, é só clicar no link aqui embaixo que tem todo o calendário de Drift desse ano, e a gente vai tá acompanhando tudo junto e torcendo pros brasileirinhos o brilharem mais uma vez. Beleza, galera? Se faltou alguma coisa, deixa aí nos comentários, talvez eu faça uma parte 2 aí na semana que vem, ou se aproximando mais ainda da Fórmula Drift, como a gente falou no início do vídeo, tem um piloto que ainda tá pra ser anunciado, e vamos ver quem que vai ser essa lenda, será que talvez vê alguém do Japão, tipo o Naoki, que tá indo pra Drift Masters, será que um dos grandes nomes do Japão vai aparecer na Pro nessa finaleira? Porque já tem um grande nome na ProSpec, que é o Minoa, que é um cara que vem se destacando lá na forma Drift japonês, algumas batalhas acaba perdendo por detalhe, mas anda muito bem, talvez pela idade acabou não indo pra categoria profissional, mas é estranho, vem só um japonês de lá. Vamos ver se vai vir por acaso mais uma lenda, que possa trazer ainda mais interesse nessa temporada de 2023 pra gente que curte o Drift. Beleza, galera? Eu sou o Raikamart, vou ficando por aqui, e até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau.